Bom dia, pedindo a proteção de Deus, registrando o coro legal, cumprimento aos eminentes conselheiros pela ordem, Júlio Cabral, Raimundo Miquides, Júlio Pinheiro, Érico Desterro e Ara Santos. Também a vozes excelências, em dupla honra hoje, eminentes procurador-geral, Roberto Cristianan, doutor Carlos Alberto, e o fecho hoje com o auditor Alípio Reis, firmo filho. O justifico que o conselheiro Limoutinho encontra-se de férias, o mesmo com o auditor Mário Filho. Aliás, o conselheiro Limoutinho autorizado para fazer serviço, e o conselheiro Mário, desculpa, o conselheiro substituto Mário Filho, de férias de 29 a 7 do 11. Não há substituições. Hoje, o Tribunal realiza a sua segunda sessão especial deste ano, desta feita, para, com a relatoria do eminente conselheiro Júlio Pinheiro, analisar a prestação de contas do processo número 12.281, de 2013, da Prefeitura de Manaus, na qual é responsável o ex-prefeito, doutor Amazonino Armando Mendes. E, por tal, cumprimentando a time, Chil Levi, faço esse cumprimento extensivo a todos os presentes, e também hoje, com a presença, de volta aos jornalistas e às portas aqui presentes. Muito obrigado. Bom dia a todos. Conselheiro Júlio Pinheiro, é uma honra conceder a palavra a Vossa Excelência para o relato das contas de 2012 da Prefeitura de Manaus. Bom dia, Sr. Presidente. Quero cumprimentar a todos, o conselheiro Júlio Cabral, o conselheiro Raimundo Miquiles, o conselheiro Érico de Esterro, o conselheiro Iara, o procurador Carlos Alberto, que atuou como parecerista nesse processo. Enfim, cumprimentar a todos que estão presentes na sessão. E quero registrar inicialmente, Sr. Presidente, o trabalho que foi realizado pela Comissão que apreciou e que acompanhou as contas do exercício, da gestão fiscal, o exercício 2012, do excelentíssimo prefeito de Manaus, Amazonina Armando Mendes. Entre eles, aqui presentes, da esquerda para a direita, o Geraldo, a Valdivir, o Lobo, o Célio e o Borborema. Agradecer imensamente a todos pelo trabalho realizado, pela dedicação, muitas das vezes precisamos retornar à Prefeitura, a Prefeitura retornar à Secretaria de Finanças para obter informações suplementares em função de fatores que estavam ocorrendo à época e que foram divulgados pela imprensa. Enfim, quero agradecer a todos a dedicação e passo, a partir de agora, Sr. Presidente, a ler o relatório da seguinte forma. Sr. Presidente, Srs. Conselheiros, Sr. Procurador Carlos Alberto, que atuou nestes autos, Sr. Procurador-Geral, Estou apresentando as contas de governo do Sr. Amazonino Mendes, Prefeito Municipal de Manaus, relativas ao exercício 2012, com vistas à emissão de parecer prévio a ser apreciado por este Tribunal Pleno, que foram encaminhadas ao Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas por meio de ofício número 222, 2001, datado de 26 de março de 2013. Em cumprimento ao inciso primeiro do artigo 30 da Lei Complementar 06,91, combinado com o parágrafo primeiro do artigo 29 da Lei 24, 23,96. De 96. As contas também foram encaminhadas à Câmara Municipal de Manaus através do ofício número 221, 26 de março de 2013, em cumprimento ao artigo 9 da Lei Complementar Estatual, número 6,91. Publicação dos balanços orçamentários, financeiro, patrimonial e variações patrimoniais em seus anexos ocorreu no Diário Oficial do Município na data de 25 de março de 2013, conforme estabelece o artigo 9 da Lei Complementar 06,91, com base no artigo 147, parágrafo 8º, inciso 1 da Lei Orgânica Municipal, foi elaborada a Lei nº 1,622, de 30 de março de 2011, que trata do orçamento anual a qual estima a receita e fixa a despesa do município de Manaus para o exercício 2012, no montante de R$ 3,4 bilhões, R$ 535,000, apresentando a alocação dos recursos e mantendo a harmonia com programas aprovados pelo PPA. A Lua compreende os orçamentos fiscal e da Seguridade Social da administração direta e indireta, abrangendo os poderes executivo e legislativo. Nesses valores estão incluídos os recursos próprios das autarquias, fundações instituídas e mantidas pelo poder público, fundos especiais e recursos para as empresas de economia mista, que o Tesouro Municipal participará sob a forma de aumento de capital. A receita arrecadada no exercício 2012 alcançou o montante de R$ 2,975,563,616,42, o que representa uma arrecadação a menor na ordem de 0,97% em relação à receita prevista de R$ 3,004,535,000. A receita arrecadada no exercício 2012 totalizou R$ 2,975,563,616,42, o que representa uma evolução de R$ 17,56 em relação à receita arrecadada em 2011, na ordem de R$ 2,531,181,424,45. A despesa orçamentária é realizada no total de R$ 2,962,009,189,25, em relação à fixada de R$ 3,004,535,000, evidencia uma economia orçamentária no valor de R$ 42,525,810,75. Comparando os créditos orçamentários arrecadados com os créditos autorizados, constata-se um superávit de execução orçamentária na ordem de R$ 13,554,427,17, e comparando a despesa fixada com a despesa realizada, verifica-se um saldo orçamentário no montante de R$ 144,561,127,54, foi investido um montante de R$ 313,213,645,33, em infraestrutura urbana e equipamentos, o que representou o equivalente a 10,53% da receita arrecadada do exercício. Em 2009, os recursos aplicados de investimentos nos últimos exercícios foram de R$ 165,884,861,87, 2010, R$ 366,589,620,01, 2011, R$ 427,354,923,00, e em 2012, R$ 313,213,645,33,00. O balanço financeiro constante às folhas 118 e 119 do primeiro volume está em conformidade com o artigo 103 da Lei 4.320,64, e sua análise contábil permite apurarmos o resultado financeiro do exercício, comparando-se o total das receitas orçamentárias e extra-orçamentárias, com o total das despesas orçamentárias e extra-orçamentária. Da análise do resultado financeiro do exercício, verificamos que a receita é maior que a despesa, resultando em uma situação superavitária no exercício financeiro de R$ 74,236,705,89. O saldo das disponibilidades financeiras de R$ 378,164,03,38,00, indicam ser suficiente para honrar os compromissos ainda pendentes de pagamento, restos a pagar, na ordem de R$ 334,359,024,12. O balanço patrimonial do município, as folhas 121 do volume 1 dos autos, apresenta-se em consonância com o artigo 105 da Lei 4.320,64, e contém os elementos necessários à instrução das estatísticas governamentais, o que, aliás, constitui a própria razão de ser da contabilidade pública. O saldo patrimonial aplicado, apurado, melhor dizendo, em 2012, indica um ativo real líquido no montante de R$ 4,926,713,142,97, A receita da dívida ativa arrecadada em 2012 foi de R$ 49,117,730,97, representando um acréscimo de 11, um acréscimo real de 11,06% em relação ao exercício anterior, que foi de R$ 44,224,763,22, entretanto, contabilizados todos os recebimentos e mais a inscrição anual, observa-se que houve um crescimento da dívida ativa na ordem de 15,03% em relação ao exercício anterior. Nos termos do artigo 20, inciso 2, a linha C da Lei Complementar 101,2 mil, a despesa total com o pessoal do Poder Executivo não poderá ultrapassar 54% da receita corrente líquida do município, apurada conforme estabelece o artigo 2º, inciso 4 da referida lei. A receita corrente líquida do município em 2012 atingiu R$ 2,887,353,482,22. A despesa total com o pessoal do Poder Executivo, incluindo autarquias, fundações e fundos especiais, apurada conforme o artigo 18 da Lei Complementar 101,2 mil, foi de R$ 1,139,39,396,930,74, correspondendo dessa forma a 39,46% da receita corrente líquida, ou seja, abaixo do limite estabelecido na lei. O município de Manaus aplicou o montante de R$ 485,908,263,54,00, o que corresponde a um percentual de 22,90% no desempenho das ações e serviços de saúde, ou seja, acima do limite mínimo, obrigatório de 15%, como prevê o artigo 6 da Lei Complementar 141, de 13 de janeiro de 2012. O município de Manaus aplicou o montante de R$ 530,436,949,63,00, na manutenção e desenvolvimento de ensino, representando o percentual de 25,24%, em relação ao total das receitas de impostos e transferências, demonstrando o cumprimento do limite estabelecido no artigo 212, da Constituição Federal, estabelece o percentual mínimo de 25%. O município aplicou o valor de R$ 316,194,506,41,00, equivalente a 64,46% dos recursos oriundos do Fundeb, com a remuneração dos profissionais do magistério, conforme determina o artigo 22, caput da Lei 11.494,007, sendo esse percentual mínimo no caso de 65%. O total, aliás, de 60%, desculpe, 60%, não 65%. O total das operações de crédito realizadas no exercício de 2011 alcançou o montante de R$ 40,866,858,70,00, correspondente a 1,41 da receita à corrente líquida em consonância com o artigo 55, inciso 1, a linha D e inciso 3, a linha C, anexo 6, da Lei Complementar 101,00, bem como o cumprimento da resolução número 43,001, do Senado Federal, estabelece o limite de 16% da receita à corrente líquida para as contratações e operações de crédito no exercício financeiro. Portanto, senhoras e senhores, esta é a análise do relatório analítico, principalmente nas áreas da Lei de Responsabilidade Fiscal relacionadas à saúde, educação, previdência, receita, dívida ativa e dívida pública. Assim sendo, estou à disposição para proferir o voto, senhor presidente. Desculpa, o doutor Carlos Alberto, procurador das contas, prefeito de 2012. Senhor procurador, aproveito o voto para cumprimentar a vossa excelência. Doutor Carlos Alberto, por favor. Senhor presidente, bom dia. Bom dia. Senhores conselheiros, bom dia. Senhor procurador-geral, bom dia. Presentes, bom dia. Em especial, a comissão que trabalhou nessas contas durante todo esse tempo. Obrigado. Obrigado. Parecer que leva ao número 2163, de 2014, tem a seguinte emenda. Prestação de contas do prefeito de Manaus, Amazonina Armando Mendes, exercício 2012. Parecer prévio pela aprovação. Recomendações remissivas aos pontos que foram analisados. Eu achei que cabia bem aqui nos autos desse processo colocar uma frase de um biólogo que está muito em moda, chamado Richard Dawkes. Aspas. O meme da fé cega assegura sua própria perpetuação pelo simples pediente inconsciente de desencorajar qualquer inquirição racional. fazer a leitura do parecer. Parecer exarado pelo procurador de contas Carlos Alberto Sousa de Almeida nos autos do processo de prestação de contas 2281-2013, por ocasião da emissão de parecer prévio relativo às contas do prefeito do município de Manaus no exercício de 2012. Considerações preliminares. A Constituição Federal determina que o processo deve ter duração razoável. O comando tem status de princípio fundamental lá no artigo 5º inciso 78. Somente mitigaria a aplicação dessa diretriz à observação da proporcionalidade, da razoabilidade, do contraditório e da ampla defesa, o que a meu sentir não se evidencia nesses autos onde o relatório de transmissão de governo deu asa a uma demora injustificada no julgamento das contas. No presente caso, somente agora, nos idos, idos na ocasião em que eu fiz o parecer, agora já está muito além dos idos. Nos idos de 2014, o julgamento das contas de chefe de poder municipal de uma grande capital do exercício de 2012 não se justifica. sobretudo com a proximidade, faço de novo a leitura que fiz antes da eleição, com a proximidade de disputar da eleição, onde o agente que tem suas contas julgadas é ator de notória importância, tinha na ocasião. Análise da prestação de contas. Abstraindo a questão abordada na preliminar, o trabalho realizado pela comissão é de excelente qualidade, meus parabéns. de forma que somente trago à luz pontos onde emerge a necessidade de crítica ou recomendação. Na esfera municipal, o julgamento das contas do prefeito cabe à Câmara Municipal. Contudo, para a realização dessa apreciação pelo Legislativo local, o parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas se faz indispensável e essencial. Demonstrada a relevância do parecer prévio, o Ministério Público de Contas, no papel de fiscalizador da Lei do Interesse Público, deve, pois, manifestar-se nos autos de prestação de contas, previamente à emissão da citada peça. Assim, o balanço geral do município de Manaus exercício 2012 recebe manifestação conclusiva do Ministério Público de Contas na sua missão de guarda da lei e fiscal de sua execução. Verifica-se nesses autos, a meu sentir, uma confusão da análise de uma visão macropolítica da gestão municipal, que deveria ser o azimut do presente feito, com o esgarçamento do estudo, as entranhas das unidades gestoras orçamentárias, que são as instrumentalidades da administração direta e indireta, o que é impertinente e passivo de bisemidas na exação. E somente deu guarida a uma demora que extrapolou o razoável na duração deste feito. Em despacho datado de 26 de junho, relatou o endereço do caderno processual ao Ministério Público. O procurador signatário estava em férias no período de 1 a 10 de julho de 2014. Faço a observação para dizer que o tempo que passou na minha mão foi o mínimo, inclusive. Fiz a análise dos elementos contidos nos relatórios técnicos e demais documentos trazidos à colação nos 13 volumes, diante da presunção de veracidade das informações, da administração e orçamento. A responsabilidade pela macro-política municipal, principal foco dessa análise de contas no exercício 2012, a gestão direta ou finalística da máquina municipal direta e indireta, coube ao senhor Amazonino Armando Mendes. Os três pilares normativos do orçamento foram atados ao plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária anual. Os programas de trabalho previstos na tria de orçamentária vêm descritos, aí eu digo as coisas aqui, a previsão da receita, ajustada à fixação da despesa, ficou na ordem de R$ 3 bilhões. Na análise da receita própria, destaca-se um quinhão da receita tributária, num baixo percentual de 23,18 da receita total, sendo o valor do IPTU de pouca significação, o que remete à necessidade de uma revalidação dos imóveis situados no município de Manaus. Nas despesas liquidadas no exercício, alguns pontos são dignos de observações para emprego de maiores recursos a exemplo dos programas Manaus Mais Limpa, que se manterá sem eficácia, sem a retirada dos moradores das margens dos cursos de águas urbanas. Ensino Rural, programa que poderia ser de grande arrimo na fixação de trabalhadores na área rural. Apoio e empreendedorismo rural, programa de garapé de Manaus, a cidade criou uma dívida histórica com seu sistema de garapés, transformados um a um em esgotos a céu aberto e, em sequência, aterrados por um discutível, discutível mesmo, sistema prosamícico. A coleta e tratamento do lixo deve ter tratamento prioritário, com a adoção de modelos capazes de dar valor econômico a cada ponto da escala de descarte, coleta e tratamento, adoção de medidas legislativas compensatórias combinadas com gravames aos remissos. O município de Manaus é refém de uma situação geral, uma situação grave, envolvendo servidores temporários, gente que vive no limbo jurídico, soube de hoje uma novidade, sem amparo das guaridas da CLT ou de estatutos, milhares de pessoas no outono da vida, com vínculos precários de trabalho. Necessário e urgente estudo da situação dos temporários lotados nas diversas instrumentalidades municipais, com atenção à situação previdenciária dos mesmos, concurso público urgente para adequar a ocupação dos cargos necessários à continuidade dos serviços públicos. A Lei nº 12.527 somente teve seus comandos exigíveis a contar 16 de maio de 2012, em razão de um avacácio lége de 180 dias. Contudo, é necessário priorizar a aplicação da transparência e acesso às informações públicas, conforme a lei, com portais municiados de dados na forma de transparência ativa, em linguagem fácil de ser compreendida pela população, divulgação de portais de acesso em todas as placas de obras e projetos municipais, sem prejuízo de ampla campanha publicitária para tal. A transparência deve ser refletida no uso de prédios e espaços públicos permitidos. Há exemplos de boxes comerciais em praias e praças públicas, com ampla divulgação à forma de aquisição de permissão, prazos, requisitos, canais de denúncia aos casos de afronta à lei, no transporte permitido por táxi, dando divulgação ampla à forma de aquisição da permissão, quais requisitos, os canais de denúncia para o caso de afronta à lei. Investimentos. Na retrospectiva cronológica dos investimentos de 2009 a 2012, observa-se que o valor de 300 milhões aplicados em obras, instalações, equipamentos, serviços, no exercício em comento, foi menor que nos dois anos anteriores, e esse valor é pouco significativo face ao total do orçamento, sobretudo quando nota-se que o município de Manaus tem formidável gasto em logística pela ausência de um centro administrativo adequado à sua realidade. As secretarias estão espalhadas por toda a cidade, por mais diversos locais. Manaus clama por um estudo para um transporte coletivo digno que envolva a adoção ou criação de rotas vinculadas à locação dos imóveis de moradia coletiva, centros de trabalho educacionais, modelos de contratações capazes de manter a gestão em casos de crise. Ainda, quanto aos casos de crise, necessário um estudo para uma política de manutenção e abastecimento de água potável na cidade de Manaus, abrindo a possibilidade para diversos atores agirem no setor, a exemplo do que ocorre no fornecimento de energia elétrica. O município de Manaus tem a obrigação de contribuir para mudar o discurso do cansado meme, entre aspas, defender a zona franca de Manaus, fecha aspas, para não dependermos somente da zona franca de Manaus, libertar o município de Manaus da dependência do modelo zona franca, fomentando, sobretudo na zona rural, outras formas de negócio, isso através de orientação técnica, educação escolar dirigida, identificação e superação da dificuldade de fomento financeiro, da dívida ativa. O montante da dívida ativa municipal é gigantesco, da mesma ordem do orçamento anual. No entanto, o valor arrecadado no exercício é medíocre, inclusive menor que o valor do crescimento dessa mesma dívida no período, o que remete à necessidade de um urgente estudo de classificação desses créditos, definição de alçada para valores irrisórios, formas mais rigorosas de exação, com imediato protesto em cartório do nome dos devedores. Nunca é demais lembrar que uma exação ausente ou precária se constitui em renúncia de receita e, por decorrência, improbidade administrativa da aquisição de bens e serviços. O município de Manaus procedeu suas compras utilizando quatro comissões de licitação, quando afigura-se maior economia se uma única comissão realizasse serviço. Por outro lado, à luz dos dados coletados, observa-se que o número de dispensas e inexistibilidade ficou dentro do padrão razoável. Limites mínimos e metas determinadas pela Constituição e pela lei. O município trabalhou respeitando os limites impostos para a saúde, para a educação e um alcance de meta determinado na lei orçamentária. Concluo. Esse parecer tem o objetivo de analisar a gestão do prefeito de Manaus, Amazonina Armando Mendes, referente ao exercício de 2012, tendo por embasamento a documentação carregada aos autos, a presunção de veracidade das informações públicas e o relatório técnico elaborado pela Comissão de Contas do prefeito do município de Manaus, do Tribunal de Contas do Estado, que confrontou a documentação apresentada com o regramento jurídico-constitucional vigente. Necessário observar que a presente prestação de contas extrapolou o tempo hábil para a emissão de parecer prévio. A mora se deu por causa de indigência no íter do feito. Assim, recomenda-se à relatoria a maior atenção em casos futuros ao prazo para uma adequada duração do processo. Pelo exposto, considerando todo o material colhido e os apontamentos do relatório técnico, opino ao Ministério Público, por seu procurador, que o parecer prévio a ser enviado à Câmara dos Vereadores do município de Manaus seja pela aprovação das contas do prefeito Amazonino Armando Mendes no exercício de 2012, sem prejuízo das recomendações lançadas a cada ponto de análise. É o parecer. Manaus, 22 de julho de 2014, Carlos Roberto Súlio Almeida. Obrigado. Retorna a palavra à voz excelente, senhor relator, conselheiro Júlio Pinheiro. Antes de emitir, obviamente, o voto, eu gostaria de tecer alguns esclarecimentos e que, obviamente, eu julgo serem importantes para que nós possamos ter considerações acerca da situação em que esse processo se deu e por que que hoje ele está sendo julgado. o relator tem o poder e a discricionalidade de exaurir todas as suas atenções acerca daquilo que é de conhecimento não só público, como que é de conhecimento que está estabelecido dentro do balanço que foi remetido a este tribunal. e vale ressaltar que houve um questionamento muito forte e aí cabe em que pese nós estarmos julgando a gestão fiscal pura e simplesmente, a discricionariedade do relator e já tivemos outras situações aqui, essa não é a primeira, de julgamentos a posteriori, inclusive com um tempo muito mais delongado, acerca de situações que ocorreram a posteriori, como foi o caso com relação ao relatório de transição que foi remetido a este tribunal, que não consta, diga-se de passagem, no balanço, informações que constaram no relatório de transição, dando informações que foram amplamente divulgadas pela imprensa de déficits e rombos que teriam eventualmente ocorrido na prefeitura. Os gestores, já no final de novembro, houve a necessidade em função dessa ampla divulgação e que nós, para que não passássemos por cima, porque depois as pessoas questionam, olha, aconteceram denúncias, isso ocorreu ou não ocorreu? Olha, mas para que as pessoas entendam que o tribunal se cinge ao julgamento da gestão fiscal com base no balanço, especificamente no balanço que não constava aquelas informações, entendeu o relator a necessidade de notificar o secretário à época e o ex-prefeito de Manaus. E o ex-prefeito de Manaus, ao ser notificado quando o processo estava pronto já para ser julgado, no final de, no início de novembro, deu as suas informações, fizemos diligência junto, primeiramente, à Secretaria de Finanças e o secretário de Finanças passou as suas informações e, em seguida, isso já muito a posterior, já no dia 4 de abril de 2014, fez um aditamento daquelas informações justificando aquelas informações diferenciadas entre o balanço que foi remetido ao tribunal e as informações contidas no relatório de transição. E o prefeito de Manaus, o ex-prefeito, foi notificado também em fevereiro de 2014, exatamente para se posicionar acerca daquilo que foi amplamente divulgado. Portanto, a justificativa se dá exatamente pela necessidade de nós exaurirmos a apreciação dos fatos para que não cometamos injustiça e não sejamos, muitas das vezes, colocados como eventuais situações que não foram apreciadas, para não usar outro termo. Então, isso foi amplamente divulgado e essa relatoria entendeu que não haveria um prejuízo maior, porque precedentes já existem, inclusive de outras contas anteriores, que aqui eu não quero fazer referência, precedentes já existem, então, exatamente por questões de que nós deveríamos exaurir. As informações que já haviam sido repassadas no relatório de transição e as informações constantes no balanço, que essa é a oficial, bastava que nós nos baseássemos nisso e havia uma enxurrada de informações, outras, em função daquele relatório anterior, que foi amplamente questionado e divulgado pela imprensa. Então, foi exatamente por isso, senhor procurador, a necessidade, e vossa excelência teve conhecimento disso, a necessidade de nós exaurirmos essa, e houve essa extrapolação, sem prejuízo, obviamente, da apreciação, porque as unidades orçamentárias é que são as responsáveis, por exemplo, com relação ao que houve de pagamentos que a própria administração, a partir de 2013, é conhecida como dívida e passou a pagar de obrigações, as chamadas obrigações continuadas, lixo e outras obrigações, água, luz, e outras obrigações, que são as obrigações que são inerentes do próprio gestor, da própria prefeitura, e que foi reconhecido pela gestão atual, e posteriormente paga pela gestão atual, porque havia recurso e restos a pagar garantido, segundo informações do próprio balanço. Mas passo a proferir o voto a partir da certificação, o regimento interno do Tribunal desta Corte determina que o parecer prévio do Tribunal de Contas consistirá numa apreciação geral e fundamentada sobre o orçamento e execução financeira sobre a gestão pública, à luz dos critérios complementar, dos critérios da Lei Complementar, número 101, de 4 de maio de 2000, concluindo pela aprovação ou não das contas e, se for o caso, indicando as parcelas impugnadas, os abusos e as regularidades verificadas, estabelecido no artigo 223 da Resolução 04-2002 e 23-05-2002. Segundo o regimento interno desta Corte, o parecer prévio será conclusivo e indicará claramente se os balanços gerais do município de Manaus representam adequadamente a posição financeira orçamentária e patrimonial em 31 de dezembro, bem como se o resultado das operações encontram-se de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade aplicada à administração pública. Síntese do parágrafo primeiro, artigo 223 da Resolução 04-2002, de 23-05-2002. Assim, o relatório técnico em que esse fundamento parecia prévio a ser emitido sobre as contas municipais relativos ao exercício de 2012, trazem ampla, detalhada e completa análise técnica dos atos e fatos de gestão registrados no balanço geral do exercício em tela, de modo a subsidiar o julgamento político de competência do Legislativo Municipal. Os orçamentos fiscal e de serigidade social foram elaborados em consonância com o plano plurianual e a lei de diretrizes orçamentárias. As contas foram apresentadas tempestivamente. os balanços orçamentários e financeiros, melhor dizendo, orçamentários, financeiros e patrimonial e demais elementos que integram a presente pressão de contas foram elaborados segundo os parâmetros legais e normativos aceitos para as demonstrações contábeis da área pública. Lei Federal nº 4.320, de 64. O percentual aplicado na manutenção e desenvolvimento do ensino cumpriu o limite previsto na Constituição da República. O percentual aplicado nas ações e serviços públicos de saúde cumpriu o limite previsto na Constituição da República. O percentual gasto com o pessoal cumpriu o limite da lei de responsabilidade fiscal. Então, exatamente essas as atribuições e o julgamento das contas do Tribunal de Contas relativamente a esse exercício e aos exercícios todos os exercícios da Prefeitura de Manaus bem como do Governo do Estado exatamente análise da gestão fiscal. Portanto, esses percentuais estavam dentro dos parâmetros legais. A competência para julgar as contas anuais apresentadas pelo excelentíssimo senhor prefeito de Manaus é atribuída exclusivamente à Câmara Municipal nos termos do artigo 23, inciso 5, da Lei Orgânica do Município de Manaus. As falhas de cunho técnicos apontadas nas contas anuais prestadas pelo chefe do Poder Executivo devem ser corrigidas, segundo as recomendações contidas nesse voto, de modo que se adequarem à legislação pertinente sob o aspecto formal. O parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas do Estado não afeta o exame dos atos e fatos administrativos de responsabilidade dos adenadores de despesas, poderes executivos e legislativos, dos dirigentes de autarquias, fundações, sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Municipal, fundos especiais e dos demais responsáveis por dinheiro, bens e valores públicos municipais que serão objeto, em cada caso, de apreciação e julgamento por parte dessa Corte de Contas, mediante prestação e ou tomada de contas nos prazos regulamentares nos termos dos incisos segundo do artigo 18 da Lei Complementar Estadual 6, de 22 de janeiro de 91, combinado com o inciso 2 do artigo primeiro da Lei 24, 23 de 10 de dezembro de 96. Exatamente são essas as atribuições que, obviamente, aqueles recursos que foram reconhecidos, pagos e reconhecidos, dívidas reconhecidas pela Prefeitura atual, serão julgados a posteriori pelas unidades orçamentárias específicas, como dei o exemplo aqui no caso da Semusp. A prestação de contas de convênios firmados com órgãos federais e estaduais, em decorrência do que preceitua o artigo 71, inciso 6 e 40 e inciso 6 das Constituições da República e Estadual, respectivamente, estão ressalvadas dessa apreciação. De acordo com o dispositivo do artigo 56 da Lei nº 101, de 4, 5, de 2 mil, esta Corte de Contas deve emitir, parecer prévio, separadamente, sobre as contas de gestão fiscal do chefe do Poder Executivo e presidente do Poder Legislativo. Parecendo o Ministério para o Estadual junto a este tribunal emitido pelo iluso procurador doutor Carlos Alberto de Almeida, aqui presente, sugere ao plenário do TCE a emissão de parecer prévio recomendando ao Legislativo Municipal a aprovação da prestação de contas da Administração Municipal relativa ao exercício 2012. De responsabilidade do senhor Amazonino Armando Mendes, conforme o estabelecido, Prefeito Municipal à época, conforme o estabelecido pelo artigo 1º, inciso 2º, inciso 1º da Lei 24.23.96. Portanto, passo a proferir o voto sugerindo ao Egrégio Tribunal Pleno na competência do artigo 11, inciso 2º do Regimento Interno dessa Corte de Contas, item 1, na forma prevista no artigo 56.57 da Lei Complementar de 2000, emita parecer prévio favorável a regularidade da gestão fiscal referente ao exercício 2012 de responsabilidade do chefe do Poder Executivo Municipal, senhor Amazonino Armando Mendes, Prefeito Municipal de Manaus, à época, na forma prevista do artigo, inciso, item 2, na forma prevista no artigo 31, parágrafos 1º e 2º da Constituição da República, de 88, artigo 127 da Constituição Estudial de 89, 1989, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 1595, artigo 18, inciso 1º da Lei Complementar 06, de 22 de janeiro de 91, inciso 1º do artigo 1º e artigo 29 da Lei 24, 23 de 10, de dezembro de 96, e parágrafo 1º do artigo 223 da Resolução 04-2002, de 23 de maio de 2002, emita a parecer prévio, recomendando a Augusto à Câmara Municipal que aprove a prestação de contas do município de Manaus, do governo do município de Manaus, relativo aos exercícios de 2012, de responsabilidade do senhor Amazonino, Armando Mendes, ex-prefeito municipal de Manaus, com as seguintes recomendações. Adoação de concurso público de provas e títulos, nos termos do artigo 37, inciso 2º da Constituição Federal, com observância sendo disposto o artigo 37, inciso 9º da Constituição Federal de 88, de modo a formar quadros pertinentes de pessoal administrativo e técnico, reservando a contratação, renovação, a necessidade temporária, as hipóteses previstas em lei e pelo tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Implementação de meios para uma eficiente arrecadação de créditos lançados em dívida ativa como forma de aumentar a arrecadação. Observar a realização do processo licitatório destinado à participação das microempresas e empresas pequenas ou fortes, nos termos do Decreto Estadual nº 21.182, de 2008. Aprimorar a política de formulação orçamentária com planejamento e previsões compatíveis com a necessidade das demandas setoriais, objetivando evitar abertura de inúmeros créditos adicionais, assim como figura do destaque. Redimensionar os critérios seletivos empregados na política de fomento às entidades do terceiro setor, no sentido de selecionar as entidades com maior capacitação e, consequentemente, maiores projetos. Encaminhar com prestação de contas os critérios empregados na apuração dos indícios de desempenho de políticas públicas e considerar sempre possível o grau de satisfação dos usuários de serviços públicos. Persistir na adoção de medidas para substituição de pessoal temporário e terceirizado, contratado para desenvolver atividades permanentes perante os órgãos da administração municipal. Que as prestações de contas do município de Manaus contenham esclarecimentos objetivos sobre as recomendações feitas nos exercícios anteriores para que possa avaliar o empenho da administração em sanar as deficiências de gestão passada. Promover a acessibilidade das pessoas portadoras de eficiências com mobilidade reduzida nas escolas em especial nos imóveis locados para a rede municipal de educação mediante supressão de barreiras e obstáculos nas vias e espaços públicos na construção e reforma de edifícios nos meios de transporte e de comunicação. Que as unidades gestoras citadas no 2017 relatório de transmissão do Governo Municipal façam acompanhamento dos acordos firmados com as empresas e credoras até a quitação total das dívidas assim como se planejem desde já que os fatos como estes não mais se repitam independentemente de qualquer gestor. Que o controle interno observe mais igual a manutenção do equilíbrio orçamentário proclamado no parágrafo 1º no artigo 1º parágrafo 1º da Lei Complementação de 2.000 alertar que eventual descumprimento das recomendações aqui lançadas caso adotado no plenário desta casa desejará regularidade na futura prestação de contas nos termos do parágrafo 1º artigo 2º aliás artigo 22 da Lei Complementar 24.23.96 A Secretaria de Controle Externo deste Tribunal através da Diretoria de Controle Externo da Administração Municipal de Manaus acompanha através de inspeção a CEMUSP e censa os pagamentos pendentes das despesas realizadas pela Administração anterior que obviamente já estará sendo observada e já foi com certeza averiguado e está sendo averiguado pelo relator das contas de 2013 da Prefeitura de Manaus e esse só para esclarecer finalmente mais acrescendo essas essas dívidas foram reconhecidas e estavam sendo pagas pela atual gestão é o voto excelência sala de sessões do Tribunal de Contas do Estado Amazonas em 5 de novembro de 2014 discussão colheria os votos pois não conselheiro érico destino a palavra é vossa senhor presidente senhor conselheiro atentamente ouvi já havia lido relatório apresentado pelo conselheiro júlio pinheiro inicialmente gostaria de parabenizar o trabalho realizado pelo conselheiro e pela equipe que o assessorou eu gostaria apenas de destacar alguns aspectos muito rapidamente primeiro que verifiquei que das receitas das despesas realizadas pelo município de Manaus quase 47% delas foi feita com saúde e com educação neste ano que se examina o que me parece bom mas infelizmente verifico também que as despesas com saneamento que como todos sabem é uma situação que tem que ser corrigida por este país a fora e que é fundamental que com os investimentos de saneamento ou é fundamental para que com estes investimentos se reduzam as necessidades por exemplo com saúde onde esses investimentos em saneamento ficaram na casa de 45 milhões aliás 19 milhões 19 milhões de um orçamento de quase 3 bilhões e veja-se que a despesa prevista era de 45 milhões e apenas se gastou em saneamento 19 o que é lamentável então quando se fala em economia orçamentária o que é sempre bom para os bolsos dos contribuintes evidentemente que essa economia não deveria ter sido feita numa área tão sensível como é o saneamento e eu não poderia deixar de registrar esse fato e também senhor presidente e a razão principal porque peço a palavra é esta é que verifiquei que o voto do eminente conselheiro propõe que as contas sejam julgadas regulares com ressalvas desculpe julgadas regulares com recomendações e faz o o voto uma série de recomendações e eu verifico que algumas delas persistem vem de relatorias anteriores uma de vossa excelência senhor presidente de 2010 e outra do conselheiro lúcio albuquerque de 2011 estas recomendações estão lá também e estão aqui e é provável que estejam na de 2013 e estas recomendações tem sido feitas pelo tribunal mas não tem sido atendidas pelos gestores apesar da advertência que consta agora neste voto de que o eventual descumprimento das recomendações ensejará a irregularidade da futura prestação de contas eu ao tempo que lamento que nós estejamos sempre fazendo essas recomendações e elas não estejam sendo observadas pelo gestor municipal eu adianto que votarei pela regularidade das contas porque no geral como explicou muito bem o eminente relator e como sustentou o parecerista do ministério público que apesar de ter identificado como eu uma série de questões ainda por enfrentar mas constatou que no geral as contas neste momento as contas tem que receber o parecer pela regularidade porque são contas gerais numérico formais e o parecer do tribunal de contas neste caso é orientador das contas de gestão das contas governamentais aqui o prefeito age como sabem todos como chefe da administração municipal e não como gestor e ordenador da despesa então o voto é também será pela regularidade mas diferentemente do voto condutor que apenas pede recomendações eu vou votar porque o tribunal faça ressalva destas contas sobretudo pelo aspecto relacionado a questão da adoção do concurso público e até proponho na redação que se irá fazer que se coloquem próximos ou se fundam ou se faça a fundição do item A e do item H do voto porque ambos tratam de pessoal no item A do voto se recomenda a adoção de concurso público de provas ou provas e títulos etc e no item H se propõe a persistência na adoção de medidas para a substituição do pessoal temporário e terceirizado contratado para desenvolver atividades permanentes perante os órgãos da administração municipal estas recomendações como eu disse estão se repetindo a todos os anos em todos os anos sem solução sem solução ainda esta semana se tem a notícia de que em sentido diametralmente oposto a este a estas recomendações o município de Manaus amplia um prazo para as contratações sob esse regime jurídico de direito administrativo passando de cinco para oito anos e eu não sei de onde se tirou ou de onde se tiraram estes cinco anos e agora oito e portanto o tribunal tem insistido na necessidade de substituir o pessoal temporário pelo pessoal concursado e isto porque não é uma determinação ou uma vontade do tribunal de contas mas é uma vontade da constituição federal e portanto adianto que votarei quanto a este item por consignar uma ressalva quanto a este aspecto o aspecto do concurso público e da substituição dos temporários e proponho também uma modificação na redação do item D aliás importantíssima recomendação esta sim recomendação apenas no sentido de se observar a realização de processo licitatório destinado a participação das micro empresas e empresas de pequeno porte e a modificação que eu proponho o senhor conselheiro relator é que se coloque aí nos termos do decreto municipal 9.189 de 2007 que aliás é anterior ao do governo do estado e é da administração do prefeito Serafim Corrê foi no Amazonas salvo engano o primeiro que colocou na sua legislação a necessidade de se fazer diferenciação na contratação pública para as micro e pequenas empresas então eu proponho a substituição do decreto estadual que não se aplica ao município de Manaus pelo decreto municipal 9.189 de 2007 e assim declarando já estou também apto a votar continue em discussão presidente primeiramente eu queria eu queria endossar as palavras do eminente conselheiro Érico de Esterro com relação a essa questão das aplicações dos recursos públicos quando mesmo fez menção a questão do saneamento que é absolutamente prioritário o município de Manaus aplicou em saúde e educação um montante razoável ou seja aí isso vem ocorrendo vem ocorrendo nos últimos anos e isso tudo decorre de uma mentalidade política e não aí o aspecto jurídico a mentalidade política de trocar a prevenção que tanto esse tribunal tem defendido pela ao invés de investir na prevenção no caso do saneamento investia cada dia mais na medicina curativa portanto absolutamente mais cara absolutamente mais dispendiosa e com maior volume de recursos em função da carência que nós temos nessa questão de saneamento básico discute saneamento básico em Manaus que dizem que os ingleses dizem não é verdade os ingleses foram os que iniciaram o saneamento do centro de Manaus é na época dos ingleses ainda e discute esse saneamento básico em Manaus há muitos anos há muitos anos discute isso e infelizmente as prioridades políticas nisso eu concordo com vossa excelência não tem sido dadas nesse aspecto preventivo e aí é por isso que o tribunal de contas tem se voltado muito para essa questão o aspecto preventivo com relação às questões de saúde pública quando o tribunal também se reporta ao aspecto preventivo com relação às questões ambientais por exemplo o saneamento dos igarapés é absolutamente prioritário para você ter melhor saúde pública a questão do lixo é absolutamente prioritária para você ter melhor saúde pública muitas das doenças que ocorrem isso são pesquisas realizadas por institutos e universidades no Brasil inteiro e inclusive isso é uma referência na doutrina e na de compêndios a nível mundial de que muitas das doenças que hoje são geradas são originárias da falta de saneamento e aí eu me coloco também me posiciono também como tem me posicionado ultimamente e tenho defendido de forma ferozmente que o tribunal haja como entidade preventiva sem obviamente substituir o poder público para que exija que haja saneamento básico que exija que haja tratamento correto do lixo segundo informações científicas muitas dessas doenças os vetores produzidos por essas doenças pela falta de saneamento básico pela falta de destinação correta do lixo são poderiam ser evitáveis e obviamente o investimento na medicina curativa poderia ser muito maior no que absolutamente eu concordo em gênero grau e número com o posicionamento de sua excelência o conselheiro Érico Xavier de Sterrisilva como também na relação do concurso público o tribunal de contas fez um esforço eu lembro que vossa excelência ainda como presidente do tribunal tivemos várias vezes reuniões com o secretário municipal de educação para que adotassem medidas de fazer com que concursos públicos fossem realizados não só a nível municipal como a nível estadual e o tribunal conseguiu com essas medidas preventivas que foram alertadas na época por vossa excelência conseguiu uma redução significativa fazendo com que concursos públicos pudessem ter sido realizados eu me lembro que o ex-secretário de administração esteve muitas das vezes aqui no tribunal conversando com todos nós e pactuou conosco a realização de concursos o que é absolutamente fundamental então a recomendação realmente tem sido repetitiva o que não obsta e não há nenhuma nenhuma dificuldade da relatoria em colocar isso como ressalva absolutamente acho que isso pode ser colocado sim como ressalva eu vejo que é porque as pessoas tivemos aqui em votos anteriores recomendação ressalva e muitos entendem como se fosse a mesma a mesma situação o que na verdade não é não é e que na verdade não muda nada o contexto final portanto essa junção do item do item de aliás a modificação do item de para o decreto municipal também não vejo dificuldade que existe um decreto municipal aqui mencionado pelo eminente conselheiro acerca de que trata essa matéria e também não vejo nenhuma dificuldade de excelência vossa excelência pode colocar o processo para que colham os votos já emitido a posição do conselheiro Érico e dizer que o seguinte que o tribunal mais uma vez cumpre o seu papel repito nós estamos analisando aqui a gestão fiscal as outras questões que foram levantadas à época inclusive foram objeto de questionamentos na própria imprensa serão apreciadas por ocasião das contas dos gestores das unidades orçamentárias específicas como no caso da CEMUSP e de outras unidades que reconheceram a dívida e que obviamente serão apreciadas que não é o caso neste presente momento bem o que me parece o eminente relator conselheiro Júlio Pinheiro acolheu as ponderações de ressalvas e redação do conselheiro Érico e é assim que a matéria continua em discussão colheria os votos eminente decano vossa excelência conselheiro Raimundo Minguiles vossa excelência eminente conselheiro Érico destevo eu voto com o relator regulares com ressalvas regulares com ressalvas em relação aos itens A e H e com recomendações no que diz respeito ao resto É assim que será redigido na harmonia de âmbito Vou deixar bem claro o meu ponto Vossa excelência conselheira Foi acatado excelência exatamente por conta O seu voto com relação especificamente ao concurso público está em consonância sem problema nenhum Eminente conselheira Iara Santos Correlatou Então aprovado as contas do prefeito regulares regulares por unanimidade repetitivo Prestação de contas do prefeito municipal de Manaus 16 de 2012 Gabinete do prefeito municipal de Manaus Que é a procedência das contas de minha relatoria Parecer prévio Prestação de contas do prefeito municipal de Manaus 16 de 2012 Parecer prévio favorável com recomendações e especificamente as ressalvas relativamente ao concurso O Tribunal de Contas do Estado do Amazonas reunido nesta data no uso da competência que lhe é conferido o artigo 31 parágrafos 1º e 2º da Constituição da República de 88 artigo 127 de 89 com redação dada pela emenda constitucional número 15 de 95 artigo 18 inciso 1º lei complementar número 6 de 22 de janeiro de 91 artigos 1º inciso 1º e 29 da lei 24 e 23 e parágrafo 1º do artigo 223 resolução 04 de 2002 e 23 de maio de 2012 tendo discutido a matéria e exame nos presentes aulas acolher o relatório e o voto do conselheiro relator e considerando que diante do cuidadoso trabalho comparativo e concomitante efetuado pela comissão de assessoramento do conselheiro relator bem como da não incidência de fatos de natureza contábil financeira orçamentária patrimonial que pudessem comprometer as contas do prefeito municipal nos exercícios 2012 prestados à Câmara Municipal nos termos constitucionais e legais elaboração dos orçamentos fiscal e de seguridade social foi executada em consonância com o plano público anual com a lei de decisões orçamentárias portanto compatível com as normas legais os balanços orçamentários financeiros e patrimonial e demais elementos integram o presente prestação de contas foram elaboradas segundo os parâmetros legais normativos aceitos para demonstrações contábeis na área pública o percentual aplicado na manutenção e desenvolvimento do ensino repito o percentual aplicado na manutenção e desenvolvimento do ensino cumpriu o limite previsto na Constituição da República o percentual aplicado nas ações serviços públicos e saúde cumpriu também o limite previsto na Constituição da República o percentual de gasto com o pessoal cumpriu o limite previsto na lei de responsabilidade fiscal competência para julgar as contas apresentada pela licença de terceira notícia sou prefeito municipal de Manaus e atribuído exclusivamente à Câmara Municipal nos termos do artigo 23 inciso 5 da lei orgânica do município de Manaus o trabalho comparativo das determinações legais constantes na lei de responsabilidade fiscal com situação dos poderes e órgãos do município de Manaus em relação aos assuntos considerados em emissão de parecer prévio sobre gestão fiscal a saber relatório de execução orçamentária e publicação receita corrente líquida demonstrativa resultado nominal e primário receitas e despesas previdenciárias receitas operação de crédito e despesas de capital alienação de ativos e aplicação dos recursos resta pagar despesas com pessoal e dívida consolidada bem como a publicação do relatório de gestão fiscal parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas do Estado não prejudica o exame dos atos e fatos administrativos de responsabilidade dos ordenadores e despesas dos poderes executivos legislativos e judiciários do Ministério Público dos dirigentes de autarquias fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo poder público municipal fundos especiais e demais responsáveis por dinheiros bem como valores públicos e estaduais que serão objeto em cada caso de aplicação e julgamento por parte da Corte de Contas nos prazos regulamentares nos termos do inciso segundo artigo 40 da Constituição do Estado combinado com o inciso primeiro artigo 1º da Lei 24 23 de 10 de dezembro de 1996 parecer do Ministério Público junto a este tribunal emitido pelo iminente procurador Carlos Alberto de Souza Almeida sugere o plenário do TCE a emissão de parecer prévio recomendando o Legislativo Municipal a aprovação da prestação de contas da Administração Municipal de Manaus relativo exercício 2012 de responsabilidade do senhor Amazonino Armando Mendes prefeito municipal é exibido o artigo primeiro da Lei 24 23 96 considerando finalmente a competência prevista no inciso primeiro e o artigo 11 da resolução 04 2002 ressalvando as prestações de contas decorrentes de recursos de convênios firmados dos órgãos federais em decorrência do que preceitou o artigo 71 inciso primeiro da Constituição da República é o parecer que a prestação de contas relativa ao exercício 2012 do governo do município de Manaus apresentado pelo senhor Armando Armando Mendes prefeito municipal época ressalvando as prestações de contas de convênios firmados com órgãos federais e estaduais em decorrência do que preceitou respectivamente o artigo 71 inciso primeiro e 40 inciso 5 da Constituição da República e do Estado Amazonas e do Estado Amazonas está em condições de ser aprovada pela Câmara Municipal de Manaus com as recomendações e ressalva no singular constante no voto do eminente relator e parecer do Ministério Público é o parecer prévio de vossa excelência para o parecer prévio conselheiro decano Júlio Cabral excelência como falou o conselheiro Érico é triste não é porque ao longo dos anos são as mesmas recomendações e elas persistem eu não sei até quando o plenário pode aceitar isso não é é difícil se fosse um ano dois anos mas desde a minha época acho que foi das contas do do Serafim a mesma coisa a mesma coisa como o voto a vossa excelência o mesmo voto excelência com o relator aprovadas as ressalvas as recomendações aliás é o parecer breve contida com o parecer conselheiro Érico confirmando conselheira Iara Santos Ninho dos Santos eu sou de regular com ressalvas ela não absorveu o voto dela é uno se bem que o conselheiro particularizou a ressalva no concurso público eu entendi o voto de vossa excelência ela é regular com ressalvas ela transformou as recomendações em ressalvas é isso? em ressalvas bem essa vai ser a exceção mas o voto prevalecente é o do relator com a absorvendo as citações de Érico de Estevam encampada pelo conselheiro também decano regular com recomendações ressalva específica concurso público proclamo aprovação proclamo aprovação do parecer prévio vossa excelência não não está não há convocação seria uma honra mas não eu quero só agradecer senhor presidente finalmente e dizer que o sentimento que eu tenho é o sentimento com certeza da conselheira do conselheiro Érico do conselheiro Biquides do conselheiro Júlio Cabral do procurador que aqui manifestou claramente agora a importância de que a gente repasse para as pessoas é que o tribunal neste caso neste presente momento está julgando a gestão fiscal aplicou o recurso na saúde na educação na seguridade social cumpriu o limite de gasto com o pessoal essa esse foi o julgamento as outras questões serão julgadas pelas as unidades orçamentárias cada uma com suas responsabilidades muito obrigado a todos mais uma vez obrigado a comissão pelo excelente trabalho realizado fizemos uma investigação repito exaustiva fizemos extrapolamos por necessidade de extrapolação para que a sociedade não ficasse e para que o que fosse averiguado fosse passado para ser apreciado nas unidades orçamentárias independentes cada uma e que será obviamente objeto de apreciação para não ficar pairando no ar nenhuma dúvida de que o tribunal não analisou aquelas questões que foram amplamente veiculadas pela imprensa e analisamos sim peço a palavra pela última vez excelência mas eu vou proclamar o resultado aprovado o parecer prévio nos termos é uma honra considerar a palavra a vossa excelência conselheiro do cabral excelência foi só um lápis eu sempre faço e já foi destacado pelo conselheiro relator uma homenagem não é de pelo trabalho dessa comissão pelo que eu vejo aqui ela é quase a mesma se não for a mesma e o trabalho é sempre maravilhoso vocês estão de parabéns Jorge Lobo Célio Guedes Valdivir Lima José Geraldo Siqueira e Sérgio Augusto é que é a única mulher a gente se confunde então meus parabéns e continuem assim essa quero que fique a pensar dar o meu voto excelência vossa excelência ratifica o nosso pensamento senhor presidente também me associo é isso que eu ia dizer em nome de todos o presidente absorve torna esse registro inclusive na ficha funcional e parabéns também ao nosso relator é lógico é porque diga-se de passagem eu não sei nem qual o termo mas vamos admitir para não chamar o nome do filme uma tropa de elite mas dizer que é o alto staff do tribunal é uma comissão robusta pelo mérito pelos anos de serviço um quinteto realmente esplêndido peço até que seja assinalado na sua ficha funcional e o farei antes de terminar esta sessão e convocar a próxima vou fazer um breve intervalo mas me veio aqui uma estatística a projeção do orçamento prefeitura 2014 número da população dividiu dinheiro por pessoa e sobrou 2 mil reais dividi por 365 sobraram 6 a capacidade de investimento da prefeitura é 15% 90 centavos para cada um de nós por dia e a prefeitura arrecada de 700 milhões de receita própria 500 milhões de ISS quer dizer a prefeitura de Manaus lamentavelmente arrecada pouco muito pouco esses são os dados que aqui estão essas são as projeções muito obrigado a toa quero agradecer também a imprensa presente hoje Adilene do Diário Catilúcia do Entempo o jornalista Rafael Lobato de Acrítica e do portal Amazonas Valmir Lima muito obrigado pela presença está encerrada a presença de sessão daqui a 5 minutos o tribunal volta a se reunir na sua sessão ordinária de número da quadragésima sessão ordinária a a a a a a a a a Obrigado.